Nesta loja especializada, os pescadores encontram as iscas vivas mais utilizadas, como curimba, camboja ou ligeirinho, lambari e tuvira. Tem ainda o miocusu e o musum, que são iscas para pegar peixes maiores. O problema é que com a chegada da piracema, o comércio de pesca fica restrito. O que não deixa a gente ficar quieto de tudo são os peixes que paguem. Então, o pessoal que frequenta esse tipo de pescaria, geralmente compra iscas, como o miocusu e outras iscas de tanques também. Em alta temporada, como nos meses de março e outubro, são vendidos até 30 mil reais em isca viva. Isso sem falar nos acessórios de pesca, como onzol, linhas, molinetes e outros itens. Nos quatro meses de proibição da pesca, a redução no movimento da loja chega a 80%. Por isso, a alternativa de empresários como Álvaro, que atua há 10 anos no ramo, é a venda de peixes ornamentais. Junto com os peixes ornamentais, nós vendemos outros acessórios, como aquários, como bombas, ração. A piracema começou no dia 5 de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. O empresário sabe da importância da medida para a preservação dos peixes. A piracema não só é importante como é necessária, né? Porque se não tivesse, não teríamos mais nem como pescar.